Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 do consumidor, de hoje, dia 2 de março, não é hoje, dia 4, até 15 de março, está rolando a promoção dos Mega Packs de jogos e de descontos especiais nos varejos, aqui no Brasil, para a semana do consumidor de Playstation. Beta do Shadow Arena já está disponível, o Shadow Arena é um novo jogo da Pillabs, a mesma desenvolvedora do Black Desert, não é do Black Desert Black, é do Black Desert, hoje eu estou aqui, está demais, acho que é o som que está me tirando sério, então a produtora do Black Desert está lançando um jogo novo, que já está em beta no Steam, dá uma olhada lá, também está chegando aí, o jogo brasileiro, já falei dele algumas semanas atrás, o Dragon Hunt, tá, aqui ele está dando uma ligeira passada nos personagens do jogo para você conhecer, eu vou dizer que eu joguei um off algum ano passado, e estava bem divertidinho, bem gostosinho de jogar. Aí, ó, Ragnarok Online, 6 motivos para vocês voltarem a conhecer, é isso aí galera, esse é o jogo que foi lançado no Brasil em 2004, e até hoje está rolando ele no Brasil, tá, e tem aí, até hoje ele continua rolando, tem sucesso no Brasil também, um jogo de muito sucesso, está aí todos os 6 motivos para você jogar, ou voltar a jogar, deixa eu fechar aqui esse troço, senão ele vai ficar pitando, ou voltar a jogar o Ragnarok. Aí temos também a The Division, muitas novidades na nova temporada The Division, que já começou outra em terça-feira, tá, e aí aqui eu passei rapidamente algumas novidades, e óbvio, deixei o link para você ver a matéria completa lá no site do Ubisoft, que é uma matéria bem abrangente. PVZ, The Plants vs. Zumbies, Festival do Zumbi Sortudo já começou, se você não sabe o que é Plants vs. Zumbies, você tem que voltar lá atrás, começar a jogar um joguinho que era para celular, para PC, que depois viu o jogo de celular, que fez o maior sucesso nos anos 2000, e depois ele virou um jogo de combate de dois times, e hoje já tem a sua segunda edição, que é a sua segunda versão, no caso, que é o Beta for Neighborville, e você vai gostar muito, é um jogo muito legal, e agora está tendo um evento, está tendo um evento muito mágico, eita, do zumbi bruxo, eita, velho, está velhice, uma desgraça da sua, não estou na hora. Truck Driver, prepara o frete no Nintendo Switch, é isso aí, já vai sair no Nintendo Switch o Truck Driver, sucesso, o jogo da Suedex, que já fez sucesso no Xbox. E no Playstation, se preparem, porque ele está chegando aí, o joguinho vai chegar aí no portátil da Big N. Arena Extra foi invadida pelo Clash Royale, é isso aí, o jogo Clash Royale vai estar rolando em todos o mês de março, na Arena Extra, Arena Extra que fica lá em Curitiba, tá? E vai ter a apresentação do Bruno Clash, que vai ter outros convidados lá também. E olha aí, o Black Desert Mobile Conquist Norte de Mediá, significa, sabe o que? Que abriu a área do jogo. O Norte de Mediá foi liberado para os jogadores do Black Desert Mobile, e você tem mais uma grande área no mapa para dominar. Vai lá, se aventure nessa grande aventura épica e fantástica. Need for Speed Ritz, saiu a atualização de março, e você já tem dois novos carros de cara aí, tem um Aston Martin DB11 Volant, e você também tem um McLaren F1 de 1993. Esse McLaren aqui é um dos primeiros carros lançados pela McLaren para a rua, e é o que tem em três lugares, é um volante no meio e dois passageiros atrás. Mas são carros muito legais e vale a pena você dar uma olhada no jogo e os carros que estão, ok? FIFA 2020, teve uma atualização que tem Riquelme e a Libertadores já chegou para quem quiser jogar, já está rolando aí, e o Riquelme está nela, ok? Quem joga FIFA já pode conferir essa atualização e o Riquelme está no FUT, né? Que é aqueles cartõezinhos de jogadores especiais. Aí, ó, Vivo está anunciando que ela é a primeira operadora no Brasil a trazer o Huawei Watch GT2, o Huawei é esse relógio especial aqui, tá? Que tem aquelas funções inteligentes para você, como esse bem menos inteligente que é meu amigo, que não é tão inteligente quanto o smartwatch deles, mas eu pude comprar, né? Foi nos contos, é isso aí. Tá ok? Mas quem quiser, pode comprar em São Paulo, no Rio de Janeiro ou no Distrito Federal. Fora daí, você pode comprar online que eles enviam para a sua casinha. HyperX vai equipar a Arena Game Lab do ByFest Shopping. Arena Game Lab ByFest Shopping é um evento que vai ocorrer agora, no dia 7 e 8 de março, lá no Center Norte, onde acontece a BGS, tá? Porque é para você que já vai... a BGS já vai saber onde é. Está lá perto do Tietê, atrás do Shopping Center Norte, tá bom? Sai em São Paulo e aí ela vai equipar todas as máquinas para esse evento que tem entrada gratuita. É isso aí, é só chegar, entrar e curtir. A Red Canada Scalunga vai estar no Brawl Stars Championship. Ela está com um time, o novo time dela, que é do Brawl Stars, e já vai estar competindo no jogo de celular da... Esqueci o nome da produtora! Supercell. A Supercell, que é um jogo da Supercell, vai estar rolando lá. Então, pode ir lá, curtir o jogo da... Porque pode ir lá, é lá na Católica, lá na Polônia, para quem quiser ir, pode ir, não tem problema nenhum se pagar ingresso e entrar. Mas é lá na Polônia, eles estão curtindo e vão torcer para que mais um time brasileiro faça sucesso em mais uma modalidade de games. E Black Desert Crossplay, como foi anunciado anteriormente, já está disponível o Crossplay para Xbox e Playstation. Pode comemorar, porque a própria produtora já está fazendo evento especial, dando brindes para os jogadores que estão curtindo. Eu acho que vai dar brinde. Se não vai dar brinde, também não tem problema, não. Joga aqui, pelo menos, vai ter um evento especial. É todo evento especial da brinde que você ganha alguma coisa especial. Ok? Olha lá, você pode recobrir recompensas especiales. Eu falei que ela tem brinde? Sempre tem brinde. Para quem está aí, curtiu, eu agradeço. Pode fazer aquelas coisas todas de YouTube, de internet. Clica aqui, clica ali, clica lá. Compartilha, põe, aperta o sininho, se inscreve, manda beijo. Quem der salve, eu mando salve de volta, tá? Já mandaram salve aqui, depois não mandaram mais, eu não mandei mais salve para ninguém. Mas é isso aí, galera. Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa que vocês queiram encontrar a gente, mandar uma mensagem, trocar ideia, é Nós Nerds. É o site, é o YouTube, é Instagram, Facebook, tanto grupo quanto página. E Twitter também. E respondemos em todos eles, ok? Beijo. Fui. Até mais. Ademão. Eu vou em frente, escutando o Traja Rigor. Até a beira do cais, topinho compenseado, nós queremos estar a, sei lá, não sei lá. Essa música tem participação especial de várias pessoas na gravação digital. Se você não sabe, dá uma olhada lá no Fred. Não é ele? Pesão. Ah, eu vi aí. E aí que estava lá, galera, tá? Muito bom. Eu gosto muito de o Traja Rigor, eu vou ficar no mesmo agora. Fui.